Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre os critérios de divisibilidade, tá? E onde eu uso esses critérios? Eu uso para identificar os números que são divisíveis por 2, ou por 3, 5, 6, 9, 10, tá? Eu vou fazer, falar sobre esses aqui, que são os que a gente mais usa, ok? Mas tem mais critérios também, tá? Tá? Então, para que serve, afinal? Então, assim, eu vou olhar um número, tipo 6.123, e só de olhar um número, eu sei se ele divide por 2, por 3, por 5, ou por qualquer outro número, tá? Que eu tenho aqui nos meus critérios, tá? E sem fazer divisão, eu não preciso fazer divisão para saber se ele é divisível ou não, tá? Então, para isso eu tenho algumas regrinhas. Para saber se um número divide por 2, é só olhar se o número é par. E para quem esqueceu, os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, tá? Para saber se um número é divisível por 3, para saber se um número divide por 3, eu vou fazer a soma dos algarismos. Então, eu destaquei aqui a soma, tá? Para vocês não esquecerem. A gente soma os algarismos e se a soma for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. Por 5, tá? Bem tranquilo, a gente lembra da tabada dos 5, né? Que eu termino em 0 ou termino em 5. Para dividir por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, a soma tem que ser um número divisível por 3, mas esse número também tem que ser par, tá? Por 9 é a mesma coisa da divisibilidade por 3, tá? Eu tenho que fazer a soma, só que a soma tem que dividir por 9. E por 10, o número precisa terminar em 0, tá? Então, eu tenho aqui alguns números e nós vamos fazer, aplicar os critérios agora, tá? Vou começar pelo 6.123, tá? E aí, eu vou identificar os que vão dividir por 2. Então, os números divisíveis por 2. Lembrando, para ser divisível por 2, o número tem que ser par. 6.123 termina em 3, então ele não é par, tá? Lembrando ali as terminações dos números pares, então ele já não divide por 2. O próximo número é o 180, termina em 0, ó, então ele é par. Então, o 180 é divisível por 2. Vamos ver agora o 288. Terminou em 8, então o número é par, então divide por 2. 555 termina em 5, é ímpar. 1.005 termina em 5 também, é ímpar, então não divide por 2. E o nosso último número, 572, termina em 2 e é par. Então, ele também divide por 2. Então, para dividir por 2, é só identificar os números que são pares. O próximo é o 3. Então, vamos identificar aqui, nesses 6 números, quais são divisíveis por 3. E aí, eu preciso fazer a soma, tá? Então, a gente vai somar todos os algarismos. Vou somar o 6, 1, o 2 e o 3. 6 mais 1, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 3, 12. Então, a soma deu 12, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. A soma foi 12. 12 divide por 3? Sim. Então, quer dizer que 6.123 também divide por 3. Olha o que fácil. Não sei nem fazer continho e eu já sei que esse número vai dividir por 3 e a divisão vai ser exata. 180, vamos fazer a soma. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. O 9 também divide por 3, tá? Então, 180 também vai dividir por 3. 288. Somando aqui, 2 mais 8, 10. Mais 8, 18. Ó, 18 também divide por 3. Então, quer dizer que 288 também vai dividir por 3. 555. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Olha, 15 também tá na tabulada do 3. Então, 555 também vai dividir por 3. 1005. 1 mais 5, 6. Então, a soma aqui, ó, 6. Também divide por 3. Ó, então, 1005 também divide por 3. E o último número, 572. 5 mais 2, ou 5 mais 7, desculpa. 12. 12 mais 2, 14. 14 não divide por 3. Então, 572 também não divide por 3. O próximo que a gente vai fazer é o 5. Para dividir por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, 6.123 não termina. 180 termina em 0. Então, ele divide por 5. 288 também não. 555 termina em 5. Então, ele divide por 5. 1.005 também termina em 5. 572 não termina em 5 nem em 0. Então, não é divisível por 5. O próximo, pessoal, é o 6. Então, para dividir por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar aqui, ó. Os divisíveis por 2, os divisíveis por 3 e os divisíveis, os números que são comuns nos 2, dividem por 6. Então, 180. Tá aqui? Também tá aqui. Então, quer dizer que o 180 também divide por 6. Tem mais algum? Ó, 288 dividiu por 2 e também dividiu por 3. Então, ele também vai dividir por 6. E, continuando aqui no número 2, eu tenho 572, mas ele não divide por 3, tá? Então, ele também não vai dividir por 6. Então, eu tenho só esses dois números. Para dividir por 9, eu vou utilizar a soma. Só que agora a soma tem que dividir por 9. Então, a soma do primeiro número deu 12. O 12 não divide por 9, tá? A soma do segundo número foi 9. 9 divide por 9. Então, 180 vai dividir por 9. 288, a soma foi 18. 18 divide por 9. Então, 288 também divide por 9. Aqui a soma deu 15. 15 não divide por 9. Aqui a soma deu 6. Também não divide por 9. E 14 também não divide por 9, tá? E o último, que a gente vai olhar, são os que dividem por 10. Então, são só os números que terminam em 0. No caso, eu só tenho 180, tá? Então, pessoal, os critérios, de novo, são só algumas regrinhas para a gente olhar o número e saber quais os números que vão dividir, tá? Então, não esqueçam das regrinhas. 2, ele tem que ser par. A do número 3 e a do 9, você vai somar os algarismos, tá? E essa soma tem que ser divisível. 5, ele termina em 0 ou 5 para dividir por 6. Ele tem que dividir por 2 e por 3, tá? Ou seja, a soma dos algarismos tem que dividir por 3 e ele precisa ser par, tá? Porque divide por 2. E por 10, ele precisa terminar em 0, tá? Então, estão aí os critérios, tá? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.